Boa! 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 Não, 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 espera aí, chega aí, chega aí, chega aí Dê um vez, olha assim ó, aqui ó Hay, 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 hay Caralho de Chico aí na lista Ei, ei Ei, ei Vamos aqui no baixo, vai Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Passa o brilho Na caixa, sei Passa o brilho, na caixa, sei Passa o brilho, na caixa, sei Passa o brilho, sei Subir Lá no alto Para ver Energia Racional A verdadeira luz da humanidade Eu tive que subir Lá no alto Para ver Energia Lá no alto A verdadeira Lúcia Humanidade Não há relax Não há tranquila Não há dor Lá no alto Ae Eu quero saber Cantar numa relax Não há tempura Uma boa aqui no baixo Todo mundo dançando então Ninguém parar no banho, vai Ninguém parar no banho, ninguém parar no banho Mas só poder dançar Nossa boa Ei Toma relax Toma tranquila Toma boa Que neve Que neve sal Moçambique E agora Toma relax Toma relax Toma relax Toma tranquila Toma boa Que neve Que neve sal Moçambique Eu já virei Eu já virei Eu já virei o mundo Me sobrou a curtição Eu já virei o mundo No segundo E num instante Quase mudo Esse livro veio a mão Eu já senti Saudade Eu já fiz muita Você rada Eu já mudi Na lua Eu já senti Na lua Na lua Mas eu devo atingir o exército Pois o povo atingiu o exército Mas a lua Eu não posso me encerrar, não posso me encerrar, não posso me encerrar. A CIDADE NO BRASIL